Oiê, tô de volta com mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu tenho uma convidada especial, a minha amiga Chuchu. Oi! Chuchu pra mim, né gente? Pra vocês, ela é a Juliane. A Ju é minha amiga assim, ó. Nossa! Melhor não falar, né Ju? A gente tentou fazer conta hoje, não foi legal. Não, melhor não, porque a gente vai entregar a idade e tal e não, não estamos em condições. Mas a Ju tá morando há três anos no Canadá e ela falou pra mim, que tava aqui em Goiânia, e eu falei, vamos gravar um vídeo, porque tem muita gente nessa crise me falando que tem vontade de ir embora. Né? Porque tá muito difícil aqui, realmente. E eu falei, a Ju tá lá há três anos, tem um monte de casos pra contar, de coisas, de curiosidades, de coisas que ela já viveu e aprendeu, então pode ajudar quem tá pensando em ir também. Ou quem tem curiosidade em saber mesmo, porque eu sou dessas, eu sou curiosa. Não tenho vontade de ir embora, eu sou medrosa. Mas eu sou curiosa. Mas eu também era. Então vamos começar, então, partindo daí. O que que te deu essa coragem, então, de ir embora, de largar tudo e morar lá no Canadá? Então vamos lá. Primeiro, oi pra todo mundo, né? É um prazer estar aqui nesse canal que eu super acompanho. Então me senti muito honrada, muito obrigada pelo convite. Tô super feliz de estar aqui. Nada, vou usar bastante ela, só que ela tá aqui. Adorei. Vamos responder a primeira pergunta. Eu sempre tive muita vontade de morar fora, assim. É óbvio que eu nunca imaginei, nunca imaginei, morar há três anos fora do Brasil. Mas eu sempre tive uma vontade muito grande de ter uma experiência internacional, né? Fazer um intercâmbio, aprender inglês. E aí, de repente, sabe quando acontecem coisas na sua vida que te... Você fala assim... É agora. Te ajudam. Aí aconteceu uma época que eu já fui noiva. Aí, meu noivado acabou. E eu não estava bem na empresa que eu trabalhava. Aí, minha filha... Você falou assim, e agora, né? Como a gente fala aqui em Goiás, é a fome... Com o quê? Com a vontade de comer. A fome com a vontade de comer. É uma coisa assim. E foi. Eu falei, nossa, vou fazer um intercâmbio cultural. Minha ideia inicial era ficar seis meses, há um ano. Eu comecei a olhar os países que tinham possibilidade de trabalhar. Porque eu tinha juntado um dinheiro. E eu sabia que esse dinheiro daria pra eu ficar lá por um tempo. Mas sabe aquele receio que você fala, gente? Será que se eu precisar de alguma coisa, né? Se acontecer algo. E aí, eu falei, não. Eu preciso de um programa que eu vou trabalhar também, além de estudar. E planejamento é muito importante. Porque, por exemplo, as pessoas sem planejamento, elas acabam gastando mais dinheiro. Uma coisa que eu sempre vejo, assim, nas pessoas que eu converso, que moram fora. E elas têm uma chance de se frustrar muito maior. Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar, quando existe essa vontade de morar fora, é realmente pôr na ponta do lápis, fazer conta. E imaginar o que é o custo-benefício. O que é que vale mais a pena. No meu caso, quando eu decidi fazer o intercâmbio, eu procurei algumas agências pra me ajudar. Eu tive como opção Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Irlanda. A Austrália, eu descartei logo de... Por que esses quatro países? Porque eram os países que tinham os programas muito bem definidos de trabalho e estudo. Que era o que você quis dizer, né? Exatamente. Porque eu não tinha condição, por exemplo, nos Estados Unidos, pra você ir estudando, você não tem visto de trabalho. Então, você vai como estudante e ponto. Entendi. E eu não tinha condição, naquele momento, de assumir esse risco. Então, eu falei, ah, vou pra Austrália. Não, a Austrália é muito longe, descartado. Aí, eu sei que a Nova Zelândia, o programa de trabalho, não era tão regulamentado pelo governo. Gente... Já ficou, né? É, vou fazer um parêntese. Hoje, eu moro há três anos longe de casa e eu acho que eu passei a me virar. Mas, quando eu saí daqui de Goiânia, eu nunca tinha morado sozinha. A vida inteira eu tinha morado com os meus pais. Então, imagina. É uma mudança muito grande, né? Não é só mudar de país, né? Não. E eu era medrosa super. Eu falei, gente do céu, vou com um país que não tem... Esse negócio não é regulamentado. Depois dá um problema, um morô, né? Bom, gente, eu falei, não. Não temos Irlanda e Canadá. Nossa, é Irlanda, é Europa. Nossa, vou ficar perto dos países. Aí, foi assim, não, será que eu vou pra lá? Só que aí me falaram, ah, não. O inglês e o irlandês é muito puxado, difícil de entender. E, além disso, a Europa passava por um momento econômico que não era legal. Então, eu tinha algumas pessoas que eu conheci online que falavam, ó, tô com dificuldade de achar emprego aqui. Aí, não deu outra! Não sobrou outra opção? Não foi pro Canadá. Não deu outra, foi lá pro Canadá. E, graças, viu, gente, porque eu não poderia ter escolhido um lugar melhor pra mim. Que bom que deu certo. E aí, eu acabei indo. Eu não fui pra Vancouver primeiro, eu fui pra Vitória, que é a capital de BC, que é a província que eu moro, que é Bridge, Colômbia. E fiquei lá por uns quatro, três, quatro meses. E aí, a cidade é bem pequenininha. Aí, você já tá estudando, trabalhando? Já, já fui, não fui trabalhando, já fui estudando. Porque o meu programa que eu fui era seis meses estudando e depois seis meses trabalhando. Aí, eu falei, gente, essa cidade é muito pequena, eu não vou conseguir trabalho aqui, vai ser difícil eu conseguir, né, me colocar aqui. Falei, não, vou pra Vancouver porque lá eu vou conseguir mais oportunidade. E outra coisa que é muito bacana quando você faz um planejamento. No meu planejamento, eu já cogitei isso. Eu já cogitei que talvez eu teria que me mudar. Então, a escola contou muito. Porque a escola que eu fui estudar, ela tinha sede em Vitória, ela tinha sede em Toronto, ela tinha sede em Vancouver. Então, você já tinha pensado nisso também, essa possibilidade. Totalmente. Se eu precisar, eu tenho um plano B. Então, eu posso mudar e a escola vai me autorizar. Ela vai me dar essa autorização pra mudar de campus. E aí, foi, eu mudei pra Vancouver, que é uma cidade bem maior. Nossa, e foi excelente, porque logo em seguida, assim, eu mudei pra Vancouver, passou um mês, eu consegui trabalho. Aí, você fazia o quê lá? No seu primeiro emprego. Isso é muito legal, gente. Eu fui, eu era, era tipo um Subway, só que não era Subway, era, chamava Pita Pit. É uma lanchonete, que em vez de fazer o sanduíche num pão, igual o Subway, é um pão sírio, aquele redondo. Sim, sim. Muito engraçado, porque eu fui sair daqui, eu só tinha inglês. E você ia perguntar isso, depois você já falava alguma coisa. Nada. Eu falava quase nada pra não falar que eu falava nada. Eu já tinha feito inglês de escola, que realmente é muito fraco. Infelizmente, que no Brasil a gente sabe que o inglês é bem fraco. Eu cheguei lá, eu falava só my name is, hi, hi, desse nível. Quando você foi pra lá, você fazia só inglês, tava só inglês? Só inglês. Não, só inglês. Você foi pra estudar inglês e aí... Eu fui estudar, eu fui estudar no Canadá por um programa que nem existe mais no Canadá, que era um programa de você podia estudar inglês e podia trabalhar. Por exemplo, se você estudava três meses, você podia trabalhar três. Se você estudava seis, né, trabalhar seis. Esse programa nem existe. Desde 2014 a lei canadense mudou. E agora, se você quer trabalhar no Canadá, você tem que fazer qualquer curso, desde que não seja um curso de línguas, né, não seja idioma. Então, tem que ser os cursos que a gente chama de vocacionais, que são cursos tipo técnicos aqui no Brasil, ou college, que são universidades, mestrado ou pós-graduação, né? São esses cursos que vão te dar esse direito de estudar e trabalhar ainda no país. E foi isso. Aí, quando acabou meu primeiro ano, aí eu falei, gente, tá bom aqui, né? É porque você já passou pela fase mais difícil, eu acho, depois de um ano que você tá lá, você já tá meio que adaptado, né? Aí, eu acho que chega essa hora que realmente deve bater a dor. Não, e aí você... Eu tento aqui um pouco, porque acaba que você sabe como que tá a situação também do país. Gente, foi incrível, eu resolvi viajar e passou um pouco, o Brasil começou a cair. Parece que foi na hora certa, né? Nossa, mas eu não esperava isso. E eu falei, não, eu vou fazer super investimento, mas eu vou ter retorno, porque quando eu voltar pro país, eu vou ter um inglês melhor, eu vou ter uma experiência internacional, então tudo vai ser melhor. Conta pontos. Mas acontece que o país, ele não foi prosperando como eu imaginava. Entrou nessa crise, né, que nós estamos até hoje, né? Exatamente. Até hoje, que foi em 2014. E aí, somado a isso, ainda fica... É engraçado, você tem uma vontade de viver mais. Eu tinha essa necessidade. Eu falava assim, gente, eu já vivi aqui um ano, mas parece que eu ainda tenho coisas pra viver aqui. Mas até então, eu não tinha claro se eu queria tentar um processo imigratório ou não. Se eu queria só experimentar mais um tempo e voltar. E aí, eu já entrei e já mudei. Eu já tive que fazer um curso, que é um curso técnico, né? Como se fosse um tecnólogo, um vocacional. Aí, eu comecei a fazer trade e marketing global. Aí, eu comecei a estudar isso. E aí, o inglês já melhorou. Aí, eu consegui um outro trabalho. Aí, eu saí da lanchonete e virei garçonete. Ó, foi promovida. Então, é muito enriquecedor. Mas eu sou muito honesta, sabe? Eu não gosto muito desse discursinho de gente que fala... Ai, tudo maravilha, cor de rosa, a vida é maravilhosa, blá blá blá. Tem gente que acha que é primeiro mundo, então tudo funciona super bem. Lógico que muita coisa, imagino, que funcione melhor que aqui. Com certeza, né? O funcionamento realmente funciona. Mas não adianta nada você ir pra um país que tudo funciona, se a sua cabeça não é daquele jeito. Você tem meio que adaptar, né? Porque a gente tá acostumado com o nosso jeitinho. Eu li a ter uma matéria esses dias. Eu acho que foi você que postou no Facebook. Eu até entrei e li. Que falava isso, assim. É da cabeça que você tem que ir pra morar. Lá no Canadá, no caso, que era a matéria, né? Porque a gente vai com essa mentalidade de brasileiros. Tudo a gente dá um jeitinho. E lá, eu sei que lá o povo não atravessa nem fora da faixa, né? Que lá é tudo muito... Fila é super respeitado. Igual assim aqui. E não adianta, por exemplo. Você que é acostumada a vida inteira a ter uma secretária, sabe? Lá não tem, né? Não, gente. Qualquer pessoa lava a sua própria privada. Isso é a coisa mais normal do mundo. A pessoa mais rica, sabe? A pessoa mais... E quando tem, eu sei que isso é muito caro, né? Muito. Esse é o tipo de serviço. E não é uma coisa, assim, diária. É uma... Uma vez. É cada 15 dias, uma vez por mês, sabe? É isso pra dar um... Na geral, só, né? Exatamente. Isso é um exemplo. Pra você ter uma noção do que que é. Então, não vai ser uma mil maravilhas. Não vai ser a melhor coisa do mundo se a sua cabeça não estiver aberta para experimentar novas experiências, novas oportunidades. É outra cultura, né? Ai, aqui eu sou gerente. Ai, aqui eu sou poderosa. Ai, aqui... Vai chegar lá, vai... Mais um. Existe emprego, existe qualidade de vida, existe a sua preocupação em estar bem, né? Não em mostrar para os outros o que você tem. Ou não morrer de trabalhar para comprar coisas que te dão status social. Porque lá não tem o que que se compra para te dar status. Lá existe você ter qualidade de vida, não status social. É isso que eu ia falar. O que deveria importar, na verdade, é isso mesmo, né? E a qualidade de vida lá, assim, lógico que é bem diferente daqui, né? Não precisa nem falar. Mas o que você percebeu, principalmente num primeiro momento, que você viu de diferente, assim? Tipo, lá é mais fácil transporte público, por exemplo. Por sul. Você vai tudo de quê? De ônibus? Você faz... Trem, metrô? Lá tem trem, né? Tem o metrô, tem ônibus. E como Vancouver é uma cidade muito parecida com o Rio, né? Que ela é... Ela tem... São ilhas que se interligam. Então tem o Seabus, que é um ônibus que passa na água. E várias pontes. Não, é muito bonito. Vocês vão andar muito de bicicleta lá, não é? Sul. Se eu não estiver errada, eu já escrevi sobre isso. Mas são 300 quilômetros, assim, de ciclovia. Então você vai de norte a sul da cidade. E tudo funciona, né? Assim, tipo... Carro, respeito, pedestre, respeita. Não tem... É claro que uma hora ou outra... Acho que eu moro lá há três anos. Eu devo ter escutado buzinas umas cinco, seis vezes. Gente, é a primeira vez que eu entrei no ônibus, né? Primeira coisa, que eu fiquei louca. Eu entrei no ônibus, não tinha catraca. Mas você falou, ai... Não tinha nada, tipo, entre o motorista do ônibus e o corredor que vai entrar. Você falou, moço, oi. Falei, gente, como assim? Ou seja, a pessoa, ela coloca o dinheiro numa maquininha e entra, sabe? Se ela não pagar, ela vai entrar do mesmo jeito. Não vai acontecer, né? Mas isso não vai acontecer. Ai, tá, eu já achei super, né? Falei, caraca. Ai, beleza. Ai, tava num horário, assim, tal, de pico. Ai, de repente, começou que ter a mensagem, né? Ai, o ônibus começou a soltar uma mensagem que estava full. Que ele estava cheio. Que ele não ia pegar mais passageiro. É igualzinho aqui também. Não, mas detalhe. Aqui vai entrando tanta gente que não cabe nem a gente lá dentro. Tem que sair da janelinha. Todo mundo sentado no ônibus. E, assim, uma fila de... Não ninguém amontoado, mas pessoas também em pé, mas ninguém encostado em ninguém. As pessoas em pé no seu espaço. Ninguém encostando ninguém. Já era um ônibus cheio, mano. Pegou mais passageiro. Né? E tem isso. E limpeza, né? Assim, é tudo limpo. Ai, uma coisa que eu acho linda, que eu moro lá e eu nunca vou cansar de falar sobre isso. A pessoa desce do ônibus, ela agradece o motorista. Qualquer pessoa. A ônibus abriu, você desce e você fala, tem que ter outras coisas assim que já me aconteceram. Que eu lembro falando de características de canadenses, assim, de morar no Canadá. Direto você encontra em Vancouver cartazes na rua, tipo, encontrei a sua carteira. Me ligue. É. E você vai e liga pra pessoa. Por exemplo, eu tenho um caso de um conhecido que perdeu uma carteira. A polícia ligou pra ele, tipo, uma semana e meia depois. Ah, a gente achou a sua carteira, tal, tal, tal. Tinha dinheiro dentro? Aí, ah, acho que tinha uns 200 dólares da polícia. Não, tem mais. Tipo, cada centavo. Tinha quase 300. Tava lá, né? Tava lá, entendeu? E, Ju, assim, quando você foi, o que foi que você mais sentiu, assim, no começo? De querer falar, assim, acho que eu vou voltar pra minha cidade. Não dá conta de ficar aqui, não. Então, eu acho, assim, que a primeira vez que você sente, porque quando você chega, é como se fosse uma férias, né? Você tá de férias. Então, é tudo novidade, tudo é bonito. Ainda mais que no começo, também, você não foi pra ficar, assim, muito tempo. Foi pra demorar, né? É, e por mais que você vá pra ficar, por exemplo, seis meses. No começo, o primeiro mês, nossa, é super divertido. Você quer conhecer, passear. Não, é. Aí, quando vai pro segundo, terceiro mês, você já dá uma... Já começa a ser mais estranho, porque aí você tem rotina. Você tem a sua escola que você vai todos os dias, você tem tarefa. Mas, mesmo assim, você sente falta da sua família, mas não é uma coisa, assim, nossa, eu vou morrer, porque você sabe... É bem pouco tempo, né? Exatamente. É um tempo relativamente curto. É que, nossa, você sente falta. Não é uma coisa de outro mundo. Porém, quando você adoece, eu acho que é a primeira vez que a gente fica doente fora. Ah, gente, eu sou muito melhor, você não está doente. É a hora que o bicho pega, é a hora que você fala... Você queria sua mãe. Será que eu estou fazendo algo certo? Será que eu não devia estar em outro lugar? Será que eu não devia estar em casa? Ah, eu sei, sim. Porque é bem complicado você... Porque quando a gente fica doente, a gente fica mais frágil, né? A gente fica mais sensível. É, e foi super... Eu lembro que foi a primeira vez, assim, que eu falei... Nossa, a gente fala que é homesick, né? Eu fiquei super homesick, assim, eu falei... Nossa, gente, sei lá, que saudade da sopa da minha mãe. Saudade do meu pai comprando remédio, levando pra mim. E logo depois, eu acho que tinha uns 5 meses, eu fui visitar a casa da minha host, mam. Que quando você vai, normalmente as pessoas te indicam pra você ficar numa casa de família. E várias pessoas já me perguntaram o que acham sobre isso. Eu super indico, eu acho que é muito importante. Porque você chega num lugar que você não conhece ninguém. Por exemplo, eu não conhecia ninguém. Você não conhece a língua, você não conhece os hábitos. Então, quando você fica dentro da casa de um canadense ou de um imigrante, mas que já está no Canadá há muito tempo, você meio que consegue analisar e observar a cultura daquela região. Voltei, eu mudei pra Vancouver e voltei em Vitória pra visitá-la. E ela tinha um cachorrinho que eu sempre brincava com ele. Só que nesse dia que eu voltei, eu acho que ele me estranhou, ele simplesmente me mordeu. Ele me super mordeu. E aí, nossa, gente do céu. Ai, que sensação. Não, eu queria muito ter voltado pra casa. Porque ele me mordeu. E aí, a minha sorte é que eu tinha feito um seguro saúde, né? Não viaja. É muito importante que você faça um seguro. Porque às vezes você acha, ah, não aconteceu nada. Mas se acontecer também, vai ser o barato que vai sair caro. Aí eu tinha feito um seguro bem bom na época. Eu liguei pra eles na hora. Falei, olha, eu fui atacar por um cachorro. Ela, olha, me liga daqui cinco minutos que eu vou te dar o endereço da clínica que você vai. Dito e feito. Já fui, peguei um táxi, fui pra clínica. E tava infeccionando. Ai, Jesus. Ter pessoas legais ao lado, eu acho que ameniza demais esse choque cultural de quando você vai morar fora. E que muita gente fala sobre isso, né? Como que é o choque cultural? Como sobreviver ao choque cultural? E sem dúvida nenhuma, se você me perguntar o que eu devo fazer, me dá uma dica pra amenizar isso quando eu for morar fora. O que eu devo fazer pra diminuir esse choque cultural? Tenha pessoas boas ao seu lado, né? Porque essas pessoas vão meio que não substituir, mas elas vão fazer um papel de família que vão te dar um apoio, uma base pra você passar por algumas situações que você vai tá frágil, vai tá precisando de apoio. E falando também da saúde, eu acho interessante a gente falar, porque a saúde no Canadá é muito legal, porque o sistema de saúde público, você paga por mês. É como se a gente pagasse o SUS todos os meses. Mas ele funciona, você paga, mas ele funciona. E funciona muito bem. E eu acho que o que é melhor, ele funciona pra todos os canadenses, né? E estudantes internacionais que estão lá e imigrantes, no mesmo modo. Então, assim, a pessoa que tem muito dinheiro e a pessoa que não tem tanto dinheiro, mas ambas tem o plano de saúde do governo, e tem o mesmo atendimento no hospital, né? Você vai chegar, os hospitais são públicos, você não tem essa, tipo, uma rede privada. É, porque aqui, na verdade, a gente não pode nem contar, né? Que um serviço público, eu não risco procurar um serviço público. Quando eu falo nisso, você não pensa em voltar tão cedo? Então, é. Aí, no meu segundo ano, quando eu estendi meu visto, eu ainda não pensava. Eu falava assim, não, vou ficar mais um ano, vou fazer esse curso, né? Pra as coisas melhorarem, e aí eu volto. E aí, a vida foi mudando, né? E a gente... Coisas foram acontecendo. Coisas foram acontecendo. E aí, por fim, eu falei, não, vou tentar ficar aqui por mais tempo. E aí, nessa fase, eu acabei conhecendo meu namorado. E hoje a gente mora junto. Mas, realmente, hoje o meu planejamento é viver no Canadá. E hoje eu faço uma faculdade, lá eu faço uma faculdade pública, BCIT, lá em Vancouver. Faço gerenciamento em marketing, com foco em eventos, promoção e eventos. E Ju, pra encerrar, só conta pro pessoal um pouquinho desse projeto novo que você tá começando. Ah, é? Junto com o seu namorado. Super em primeira mão, a Dani é a minha... Eu já tô divulgando, eu não sabia nem se podia divulgar, gente. É um projeto super bacana, chama Os Intercambistas. A gente tem agora, se você procurar no Instagram, já tem uma conta no Instagram. Deixa aqui embaixo as redes sociais da Ju, ótimo. Porque aí vocês podem pegar lá. A gente tá montando um site que vai ficar muito legal. E a ideia é ajudar quem tá pensando em fazer intercâmbio, quem tem a dúvida de como imigrar, quem tem dúvida de custo de vida, enfim. A proposta é sair um pouco desse senso comum de mostrar muitas coisas, né? Por exemplo, que a gente sempre vê em muitos canais, mas não vê muita realidade mesmo do intercâmbio. Não o luxo, né? Igual eu tô falando assim, ah, todo mundo fala que é um glamour, que é uma maravilha. Não, não é assim, assim, tem uma realidade, sabe? Tem uma parte que é muito de esforço, que é você trabalhar demais pra você chegar no seu objetivo, pra você conseguir uma colocação profissional. E conseguir tudo sozinho, né? Porque lá você não tem igual aqui uma pessoa pra te dar uma mão, pra te arrumar alguma coisa, pra te ajudar. A ideia é essa, assim, é de mostrar essa realidade. Eu não quero... A gente não tem essa ideia de focar só em mim, por eu estar vivendo lá há muito tempo. É claro que eu que vou conduzir o canal, mas a ideia é que outros intercambistas participem, que a gente veja o lado de outras pessoas, como que outras pessoas vivem, o que as pessoas pensam. Porque isso é mais enriquecedor. Eu acho que a riqueza do conteúdo, a riqueza do material, ela se dá pela diversidade, né? É, a Ju é jornalista, agora se dá no marketing, então vocês pensam. É muita coisa boa por aí, né? Bom, gente, é isso. Eu acho que a gente vai conversando aqui, juntar eu e a Ju, nós vamos ficar aqui, tipo, até amanhã. E aí, Ju, foi ótimo, ótimo, ótimo. Que bom, chuchuzinha. Eu mesmo não tinha muito uma visão, assim, porque eu não conheço gente que mora fora, já tô com outra cabeça, sabe? E eu acho que muita gente também vai abrir a cabeça aí. Ai, que bom. Vai tirar um monte de dúvida, ou vai criar coragem pra poder ir embora, não sei. Ai, eu espero, assim, eu fico muito feliz de ter ajudado um pouquinho, realmente, conversa, se tiverem alguma dúvida, podem me mandar, é um prazer imenso, assim, ajudar, ter dúvida, porque era um sonho que eu tive, era um medo que eu também tinha. E você conseguiu, foi lá, me resolveu. Exatamente, eu incentivo mesmo que as pessoas saiam da zona de conforto, não pra eu morar às vezes pra sempre, mas que elas se abram pra coisas novas e que elas se abram pra novas experiências, que é enriquecedor demais. Mas, muito obrigada pela oportunidade. O próximo vídeo nosso vai ser lá em Vancouver agora, que eu vou, né, fazer uma pressão pra ele ir lá, filmar lá, vai ser ótimo, gente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, então eu vou deixar as redes sociais da Ju aqui embaixo, pra vocês poderem conversar com ela também, as minhas também estão sempre aqui embaixo, no bloco de informação. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha aqui pra gente, né, que... Dá um joinha! Ficamos aqui conversando, à toa, não, né, tem que ter pelo menos um joinha. Não, e pra gente saber se vocês gostaram, porque senão a gente pode pensar e bolar alguns vídeos, a Ju fazer uns vídeos de lá do Canadá, sei lá, eu tô viajando com a gente. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Ó, quem não ainda assinou o canal, não perde tempo não, hein? Viu? Assina aí! Eu queria nem pedir, porque todo vídeo eu peço, tô ficando chata, mas é a Ju que tá pedindo, gente. Então escreve. Não perde tempo não! Tchau! Tchau!